Ei, essa é a hora de você tirar as crianças da sala, viu? Ele é o CD, o moral de Nova Canaã, Bahia! Vai pegar, vou por cima esquentando o clima, ela no frangassado, mandando eu roçar. Vai com a dor de rajada na minha bovinha, pois mostra pra mim que tu é faixa pê, volta pra sobrana que eu viro bandido, volta lá dentro, ela acaba comigo, marca mais um dez em mim, pode de novo, pode de novo, pode de novo, pode de novo. Bora Kaique CD, Bora Luizinha Atualização, Guedes Equipadora, Júnior CD de Aracaju, Victor Music, 079 Importes, IG Atualização, Bota com a dor de rajada na minha bovinha, pois mostra pra mim que tu é faixa pê, volta pra sobrana que eu viro bandido, só que ela tentou acabando comigo, marca mais um dez em mim, pode de novo, pode de novo, pode de novo, pode de novo. E o mano falou pra mandar ousadia Retiro de roupa, medalha, turbalha Mourinha, louinha, bebe a caminha Elas ficam de quatro pra entrar no combate Então bate o bumbum, sua gostosa Senta na Glock do pai com vontade Então bate o bumbum, sua gostosa Senta na Glock e vá Ela pega o leite e começa a virar Chega no lambadão fazendo não espirar Só não me encara porque pela cara Eu já consigo até adivinhar Não deu em outra, levei pro motel Hoje o bicho vai pegar Vou por cima esquentando o clima Ela no frangassado mandando eu roçar A Glock rajada na minha bovinha Mostra pra mim que tu é faixa B A bó sobrana que eu viro contido Bacala tentando a mão de mim Marca mais um dez em mim Pode Gino, pode Gino, pode Gino Mostra pra mim que tu é faixa B Pode Gino, pode Gino Mostra pra mim que tu é faixa B Pode Gino, pode Gino Mostra pra mim que tu é faixa B Pode Gino, pode Gino Mostra pra mim, mostra pra mim que tu é faixa B Josinaldo CDs Bora, Thiago, gravações Quadril e estressadinha Bora, Lefe Atualização Isso é Arthur Rocha, bebê Negocinho chato tá falando isso tudo lá, né véi Bora, Murilo Atualizações Rei da atualização As gravações Ela não tem pé, disse o que nós gosta Brota no cito só pra sentar essa gostosa Ela não tem pé, disse o que nós gosta Brota no cito só pra sentar essa gostosa Sou a parte estrela É mesmo, hein? Rainha da flor Sabia não Vê pro queridão, me vestirão E olha que eu sou peranha Não me apego Só fui me comer gostoso Que quebrou esse meu eu Me apaixonei Quero te dar toda hora 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 Votar dela Votar dela Votar dela Serralheria, Matos O parceiro, filhinho, tamo junto Lucas Ribeiro Vai já assinar o CDS Ele é o CDS O oral de Nova Canaã, Bahia Ela não tem pé, disse o que nós gosta Brota no cito só pra sentar essa gostosa Ela não tem pé, disse o que nós gosta Brota no cito só pra sentar essa gostosa Sua parte estrela É mesmo, hein? Rainha da flor Sabia não Vem pro queridão Me disse irmão E olha que eu sou peranha Não me apego Só fui me comer gostoso Que quebrou esse meu eu Me apaixonei Quero te dar toda hora Votar dela Votar dela Votar dela Votar dela Me apaixonei Quero te dar toda hora Votar dela Votar dela Votar dela Votar dela Me apaixonei Quero te dar toda hora Votar dela Votar dela Votar dela Votar dela Votar dela Me apaixonei Quero te dar toda hora Votar dela Votar dela Votar dela Votar dela Votar dela Oi, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem a Vá Isso é Arthur Rocha, bebê Bora Joel Películas Luizinha Atualizações Reina CD Ele é o Celis O Moral de Nova Canaã, Bahia Ela piscou pra mim, eu já viajo nela tem maior tempão Ela tá ligada que eu já sei a intenção Vou convidar ela pra conhecer minha cama E o resto você já sabe, né? Ela disse que vem aqui, vem a Vá Foi, 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 só sentada com raiva O quê? Cheia de maldade, tu tem na base perfeita Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, choca, tudo na minha você Então bota, 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 choca Victor Music, estourado papai Bora cair que cê deles Luiz Claudio Barba Estilo Golzinho Evolution O Bravo Ela piscou pra mim, eu já viajo não, ela tem maior tempão Ela tá ligada que eu já sei a intenção Vou convidar ela pra conhecer minha cama E o velho que cê já sabe, né? Ela disse que vem aqui, vem a vara E é o CD, o mural de Nova Cana, Bahia Foi só sentada com raiva, foi só sentada com raiva Foi mesmo Foi só sentada com raiva, foi só sentada com raiva Não, ia, 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 ia Cheia de maldade, tu tem na base perfeita Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, choca Tudo na minha visita Então bota, 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 choca Epa, epa, ei, quem foi que mandou você soltar o médio? Não, médio agora não Solta o primeiro grave, vá Isso Vai, me empolguei, viu? Foi, tome, tome, tome Solta o médio agora, vá Que médio lindo, meu irmão Faça o seguinte, solte tudo Isso é Arthur Rocha, bebê Bora golzinho Evolution O pai dela é da polícia A mãe é advogada Mas pode vir nas caladas Que aqui não dá em nada Ela quer sentir a pegada Sabe que eu boto pressão Hoje é machucada Em sequência de botadão Mas cheica, mas cheica, mas cheica Me machuca Eu vou machucando, vou machucando Vou machucando, vou machucando Vou machucando, vou machucando Eu vou que vou amar Me bota, vai, me coa O pai dela é da polícia, a mãe é advogada Mas pode vir nas caladas, que aqui não dá em nada Ela quer sentir a pegada, sabe que eu boto pressão Hoje é machucado, sequência de botadão Vou machucando, vou machucando, vou machucando Vai, me coloca, vai, me coloca Me machuca, 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 machuca Vou machucando, vou machucando, vou machucando Eu vou que voa, me coloca, vai, me coloca Mas que pegada é essa? Isso é Arthur Rocha, bebê Isso é Radeiria Matos Tamo junto, meu parceiro filhinho Ele é o CDS, com moral de Nova Canaã, Bahia Eita a menina doida de lado ela desce O mestre mandou e ela obedece Chama as amigas pra dançar também e na onda ela mexe, mexe, mexe Medio batendo nesse paredão Elas tão louca descendo no chão Eu tô sarrando e dando tapão Ela vai quebrando com o rabitão Vai sentando e não para 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 Vai jogando bubu Vai jogando bubu Que eu quero ver você Vai jogando bumbum, vai jogando bumbum Quero ver você, eu quero ver você Chega, chega, chega aqui, encosta, encosta Chega aqui, encostar, encostar Golzinho estourado, parceiro Neto, tamo junto Valmir Barber Shop, depósito de bebida do Del Eita menina doida, de lado ela desce O mestre mandou e ela obedece Chama as amigas pra dançar também, na onda ela mexe, mexe, mexe Medio batendo nesse paredão, elas tão louca descendo no chão Eu tô sarrando e dando tapão, ela vai quebrando com o rabetão Ele é o CDs, o mural de Nova Canaã, Bahia Vai sentando e não para, vai que canso e não para Vai sentando e não para Vai jogando o bum, vai jogando o bum Que eu quero ver você mexer Vai jogando o bum, vai jogando o bum Que eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Chega, chega, chega aqui, encostar, encostar Chega aqui, encostar, encostar Chega aqui, encostar, encostar Chega aqui, encostar, encostar, encostar Falou pra mamãe que já ia voltar Foi pra festinha atrás de ousadia Sabendo que só tinha maluco lá Vou te levar pra viela escura Onde parece um mundo perdido Duas joelhas sem medo novinha E já se prepara pra mamãe meu Atolo, atolo e tô encaixando Vou botar tudo 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 Atolo, atolo e tô encaixando Vem na pegada papai Sete danadinhas foram passear Falou pra mamãe que já ia voltar Foi pra festinha atrás de ousadia Sabendo que só tinha maluco lá Vou te levar pra viela escura Onde parece um mundo perdido Duas joelhas sem medo novinha E já se prepara pra mamãe meu Atolo, atolo e tô encaixando Vou botar tudo 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 Amor, 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 you baby Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Oxe, é impressão minha O Caí de Cede já tava se rebolando antes de começar a música Pois venha na pegada Vem aqui, vem aqui, vem lá Tô trazendo o movimento pras novinhas e pras coroas Tô trazendo o movimento pras novinhas e pras coroas Cê vai balançar gostoso, mostra que você é boa Vai balançar gostoso, mostra que você é boa Rola no talento, lento, lento Desce no talento, lento, lento Sobe no talento, lento, lento E L.C.B., o Moral de Nova Canaã Bahia Rola no talento, lento, lento Sobe no talento, lento, lento Sobe no talento, lento, lento Botar todo mundo pra mexer no movimento Tô trazendo o movimento pras novinhas e pras coroas Tô trazendo o movimento pras novinhas e pras coroas Cê vai balançar gostoso, mostra que você é boa Rola no talento, lento, lento, lento Sobe no talento, lento, lento Bota todo mundo pra mexer no movimento Aqui sentado com um paeiro na mão Observando o frevo desandar Fumaça no teto e garrafas no chão Pode dar ruim se manha chegar Era um associal de leve Foducinho na calada Tá virando bola de neve Tem dona de toda quebrada As fati louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de narguilê As navi louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer A fati louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de narguilê As navi louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de narguilê As navi louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje nós curti no 12 e a chola da banda Liguei o raninho Descei com o somzão na mala do polo branco Que assombra o vizinho E quem sabe conhece tendência da quebrada Sou dono de boca, boca das danadas Vou fazer volta da piscina Na mesa tem a dona em cima Ela gostou do flor e da rima Vai ser batalha no colchão Desde lá descreta o clima Sobe adrenalina Vanessa trouxe as prima Vai ser pipoco do trovão As fati louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de narguilê As navi louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Mora Dudu Moura Rivaldo Campos As reatualizações Fabrício C.D. de Cariga Aqui sentado com o paeiro na mão Observando o frebo de cantar Fumaça no pé que garrafa no chão Pode dar ruim se manhã chegar Era um associal de leve Um furtucinho na calada Tá virando bola de neve Tem dona de toda quebrada As fati louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de narguilê A navi louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As fati louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de narguilê As navi louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje nós curti no doze A chola da banda liguei o raninho Pá, desci com o somzão na mala Do polo branco que assombra o vizinho E quem sabe conhece tendência da quebrada Sou dono de boca, boca da danada Vou fazer volta da piscina Na mesa tem ardona em cima Ela gostou do flor da rima Vai ser batalha no colchão Deixa o lado esquenta o clima Sobe adrenalina Vanessa trouxe a prima Vai ser pipoco do trovão As fati louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de narguilê As navi louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Isso é Arthur Rocha, bebê Vem na pegada Balança a água, bebê Vi mudar de cor sozinha Cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina Aí sim, nós começa os trabalhos Aí sim, que eu catuca as novinhas Tu tá na onda do quê? Tu tá na onda do lança, menina Procedimento dos menor aqui da firma Procedimento dos menor aqui que é cria Nós caduca, caduca Nós caduca, elas no clima Virando bebida sem vergonha Me olha aí, dá uma piscadinha Nós caduca, caduca Nós caduca, elas no clima Virando bebida sem vergonha Me olha aí, dá uma piscadinha Caduca, caduca Oi caduca, elas no clima Nós caduca, caduca Nós caduca, elas no clima Virando bebida sem vergonha Me olha aí, dá uma piscadinha Oi virando bebida sem vergonha Me olha aí, dá uma piscadinha Ele é o CDs O moral de Nova Canarão Realizações Kaique CDs Bora Gabriel do bicho Bolinha o som Renan CDs Murilo atualização Rei da atualização Balança água B Vi mudar de cor sozinha Cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina Aí sim nós começamos os trabalhos Aí sim que eu caduca novinha Tu tá na onda do quê? Tu tá na onda do lança, menina Procedimento dos menor aqui da firma Procedimento dos menor aqui que é cria Nós caduca, caduca Nós caduca Elas no clima Virando bebida sem vergonha Me olha aí, dá uma piscadinha Nós caduca, caduca Nós caduca Elas no clima Caduca, caduca Nós caduca Elas no clima Virando bebida sem vergonha Me olha aí, dá uma piscadinha Oi virando bebida sem vergonha E olha aí dá uma piscadinha Caduca, caduca Oi, caduca, é lar do clima Caduca, caduca Mas caduca, é lar do clima Virando bebida sem vergonha E olha aí dá uma piscadinha Oi, virando bebida sem vergonha E olha aí dá uma piscadinha Ilhéucidez, o mural de Nova Canaã, Bahia Ilhéucidez, o mural de Nova Canaã, Bahia Jogendo um pé de beira pra pegar uma pera A pera tava boda e eu desci com a goiaba O trem anda no céu, o avião anda na linha A vaca bota ovo, eu tiro o leite da galinha Subi no pé de beira pra pegar uma pera A pera tava boda e eu desci com a goiaba O trem anda no mar, o avião errei A vaca bota ovo, eu tiro o leite da galinha Oi, vai novinha Vai tirar leite da galinha, vai novinha Vai tirar leite da galinha, vai novinha Vai tirar leite da galinha, vai novinha Vai tirar leite da galinha É, ao seu Valença não chega aos pés dessa letra aqui, rapaz Subi no pé de beira pra pegar uma pera A pera tava boda e eu desci com a goiaba O trem anda no mar, o avião errei de novo A vaca bota ovo, eu tiro o leite da galinha Subi no pé de beira pra pegar uma pera A pera tava boda e eu desci com a goiaba O trem anda no céu, o avião anda na linha A vaca bota ovo, eu tiro o leite da galinha Vai novinha Vai tirar leite da galinha, vai novinha Vai tirar leite da galinha Que letra, meus amigos, que letra A vaca bota ovo, eu tiro o leite da galinha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto